Estou gordo, hein? É, o gordo acordou. É, acordou. O Rondon Repórter de 11, você vai ver. Você falou essa questão de se pertencer a um grupo, que é legal repetir todas essas coisas. E no seu caso, você com uma mulher preta, não repetir isso. O que você sofre desses grupos que se dizem os defensores da verdade e da justiça? Como que é pra você? Perseguição formal, eu sou processada. Literalmente, eu estou sendo processada. Porque foi um caos de rede social, de uma pessoa afirmar que eu sou preta da Casa Grande, que já é um xingamento claramente racista. E aí, isso foi para a justiça, porque eu expus o racismo. E, enfim, está rolando aí. Mas, assim, eu já comecei perdendo. Eu já estou perdendo o processo. Porque é isso, é um senso comum de que existe esse racismo estrutural. E ele não existe. Eu acho importante a gente só marcar isso, tá? O racismo existe desde que o mundo é mundo. Existe o racismo, claro. Agora, o racismo estrutural, ele não é sinônimo de racismo. Inclusive, o próprio autor, que hoje é ministro dos Direitos Humanos, ele não dá o conceito daquilo dali. Então, não tem como eu falar que uma coisa existe se eu sequer te explico o que é esse troço. E aí, tanto eu, Patrícia e outras tantas pessoas que... Por exemplo, o professor Paulo Cruz, que há anos vem falando disso, são perseguidos pelo movimento negro contemporâneo, que diz que vai me libertar. Então, assim, eu não sei que liberdade é essa, que eu não posso ter as minhas próprias ideias, ou pelo menos não posso ter ideias que não correspondem a esse grupo. Então, esse grupo não está me defendendo por uma questão de raça, mas por uma questão de outras ideologias. É, porque a política se apropria dessa pauta, que é uma pauta boa. Exatamente. Mas esse livro aqui é muito legal, viu, Gênes? Eu não conhecia. Ela dá um exemplo bacana do racismo aqui, que é o filme Adivinha Quem Vem Pra Jantar. Aqui nesse... Se você acompanhar, aqui você pode.